A presença Senhor transformou meu coração Vejo a chuva que cai e mora a terra Faz brotar a semente que nasceu na flor Antes que eu existisse e chamasse o meu amor Me escolhesse no meio e pra ser o vencedor O meu Deus é viver, a força e a vitória Faz brotar a semente que fizeste de mim o amor O meu Deus é viver, a força e a vitória Faz brotar a semente que nasceu na flor O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória A calma tempestade faz sair o mar O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória A força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória O meu Deus é viver, a força e a vitória Não pense que você está sozinho Mesmo sem pisar isso no espinho Se tudo é contigo e não vai te deixar Você não precisa me passar Pois é o mesmo em teu olhar Porque você sofre tão sozinho Ei, faz dança e pra Jesus entrar Que tua vida vai sobrar Que o Deus me oferece Pois é o mesmo em teu olhar Pois é o mesmo em teu olhar Pois é o mesmo em teu olhar Porque você sofre tão sozinho Dê uma chance pra Jesus entrar Que tua vida vai mudar E os teus problemas Tô perdido Como você sofre tão sozinho Que tua vida vai mudar Que tua vida vai mudar Que tua vida vai mudar Aleluia, né? Aleluia, meu Deus, aleluia Aleluia. Aleluia, aarlosguia Aleluia, tudo Você não permita me afastar Pois eu deixo em seu olhar Porque você sofre tanto ativo E se uma chance não se bate em seu lugar E se uma chance não se bate em seu lugar Você não permita me afastar Pois eu deixo em seu olhar Porque você sofre tanto ativo E se uma chance não se bate em seu lugar E sua vida vai mudar O meu problema não devia O meu problema não devia O meu problema não devia